Olá, meu nome é Nilton Luna e estamos aqui no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que outro assunto também muito importante aqui no YouTube, aqui no canal Ara de Treino, como ganhar massa muscular após os 50, 60, 70 anos. Isso é muito importante para você que já tem mais de 40, 50, 60, 80 anos, ou até para você que ainda não tem, pelo menos, 40 anos. Isso vai ver como prevenção. Mas como realmente ganhar massa muscular? Você já tem mais de 40, 50, 60 anos? Esse vídeo aqui é para você. Mas antes de mostrar o porquê que isso acontece e como evitar e como reverter, eu vou mostrar aqui nesse vídeo como reverter esse processo de sarcopenia, que é perda da massa muscular. Eu vou pedir inicialmente para você clicar aqui no curtir. Já clicou aqui no curtir? Excelente! Você está de parabéns! Parabéns! Excelente! Muito obrigado pela sua participação. Por que eu peço para você clicar aqui no curtir? Para o famoso algoritmo, o algoritmo do YouTube, perceber que esse vídeo é relevante, é importante e vai compartilhar com muito mais pessoas. Vamos ajudar mais pessoas a receber informação de qualidade gratuitamente. Bom, conforme a gente vai envelhecendo, a tendência é você perdendo um pouco da massa muscular. Essa é a tendência. Esse é o fenômeno, o processo da sarcopenia. E aí o processo de envelhecimento pode causar um pouco do prejuízo na coordenação, equilíbrio, ritmo, perda do tônus muscular, da resistência. Então, isso é o processo que pode acontecer da sarcopenia. Mas será que eu vou envelhecendo, você vai envelhecendo, e a cada ano, a cada década, será que realmente eu preciso perder muita massa muscular? Não! Não preciso perder tudo isso de massa muscular. Como é que eu posso atenuar? Atenuar esse processo? Isso que eu vou comentar nesse vídeo. Mas por quê? Porque conforme você vai envelhecendo, isso é uma tendência de ter uma resistência anabólica. O que seria essa resistência anabólica? Você já ouviu falar na resistência anabólica? O que seria isso? Você, que durante a vida inteira comeu e certamente come alimentos saudáveis, o seu corpo agora tem uma certa resistência a absorver vitaminas e minerais, toda aquela qualidade, os nutrientes saudáveis daquele alimento, o carboidrato, gordura e proteína daquele alimento, seu corpo tem um pouco mais de resistência. Então, por que fica mais difícil absorver os aminoácidos, principalmente, da carne vermelha, do frango, dos ovos? Por que fica mais difícil você, então, ter essa resistência? Um dos motivos também que acontece é que conforme você vai envelhecendo, o pH do seu estômago começa a modificar. É, então você precisa ter essas enzimas digestivas, inclusive, no estômago. O estômago por ser um meio ácido. Mas conforme você vai envelhecendo, esse pH começa a aumentar e diminui a acidose, diminui a acidez do seu estômago. Isso pode prejudicar, certamente, a absorção desses nutrientes, dos aminoácidos. Então, isso também vai acontecendo conforme a gente vai envelhecendo. Isso acontece. Outro aspecto importante também, seguindo aqui o roteiro, conforme você envelhece, existe uma tendência da sua testosterona diminuindo. O seu GH vai diminuindo também, o hormônio de crescimento. Isso vai potencializar o processo da sarcopenia, da perda da massa muscular. Então, como fazer para que o seu GH não caia tanto, sua testosterona não caia tanto? Uma boa alimentação, alimentação saudável, zinco, manganês, magnésio, vitamina B6 e B12. Enfim, uma alimentação saudável. Como é que está a quantidade de zinco, que é de fundamental importância para os níveis hormonais, principalmente da testosterona? Uma boa hidratação também, de fundamental importância para manter os níveis hormonais saudáveis. Porque senão também você acaba ficando mais estressado, dormindo menos, os níveis hormonais caem, aumentam o cortisol. E com isso, seu nível de massa muscular entra no processo de catabolismo. E entra num ciclo aí, muito difícil, mais difícil de reverter. Cortisol é importante, mas vamos manter em níveis mais baixos, para que testosterona e GH continuem elevados. E é claro, para ganhar massa muscular, não só uma boa alimentação, evitando essa resistência anabólica, inclusive, em algumas recomendações, existe também o uso de suplementos, como o próprio whey, whey protein, que é o nome correto, aqui no Brasil se fala whey protein, pode ser o concentrado, se você não for diabético, resistência à insulina, ou então, o whey isolado, hidrolisado. Então, esse reforço com suplementos é muito importante também. Veja sempre no whey que você usa, o aminograma, a qualidade dos aminoácidos, a quantidade. Então, isso é de fundamental importância também. Não que seja obrigatório, não é isso, mas ajuda muito o consumo de whey. Então, no ganho, veja a marca, a procedência, pode te auxiliar muito. E é claro, o trabalho de força. Pelo menos, tem que fazer o trabalho de força. Isso é de fundamental importância, que é ganhar massa muscular, que é evitar a sarcopenia, atrasar a perda de massa muscular. Não só uma boa hidratação e sono, não só uma boa alimentação, evitando essa resistência anabólica, mas também o trabalho de força. Pelo menos duas vezes por semana, o mesmo grupo muscular. Então, eu já produzi outros vídeos aqui no canal, como periodizar o seu treinamento. Superiores, inferiores, um erro clássico é tentar fazer todos os grupos musculares em todos os treinos. Isso é um erro grave. Então, siga as recomendações e métodos de treino, mas pelo menos dois treinos muito bem feitos para cada grupamento muscular por semana. E saiba prescrever, saiba treinar numa intensidade adequada para promover um estímulo mecânico e metabólico no músculo, para que ele cresça. Treinos muito leves é para quem está iniciando. Depois você precisa fazer menos repetições em cargas maiores para promover um estímulo anabólico, principalmente pós-treino. O treino é catabólico e pós-treino anabólico. Então, certamente, com esse estímulo um pouco mais intenso, com menos repetições, com intervalos de um minuto, um minuto e meio entre cada série, você vai causar um estímulo mecânico e metabólico no seu músculo, com uma boa alimentação, certamente uma grande hipertrofia muscular. Você vai atenuando essa perda de massa muscular após os 40, 50, 60, acima de 80, 90 anos. Olha que interessante. Tem que ter esse estímulo. Treinamento aeróbico, ótimo. É importante também. O treinamento aeróbico melhora o seu metabolismo, mas o trabalho de força vai te acelerar, vai te aumentar a massa muscular. E com isso você vai atenuando essa perda de massa muscular conforme os anos e as décadas vão passando. Se você curtiu esse vídeo, clique no curtir e se inscreva aqui no canal Hora de Treino. Vídeos diariamente aqui para você no canal. Meu nome é Newton Nunes. Desejo ótimos treinos a todos vocês. São vídeos diariamente aqui para você investir na sua saúde. Ótimos treinos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Newton Nunes. Estamos aqui no YouTube, no canal Hora de Treino. Esse vídeo é para você que usa creatina. Você costuma usar 5 gramas de creatina diariamente? Pode ser que essa dose não seja mais adequada. O correto é você multiplicar sempre o seu peso por 0,07. Então, multiplique sempre o seu peso por 0,07. E aí sim você vai ter a quantidade adequada de creatina que você deve usar diariamente. Se você quiser uma ótima indicação de uma excelente creatina de qualidade e um preço lá embaixo, eu estou deixando aqui embaixo, no link na descrição desse vídeo, aqui embaixo, um link de uma excelente creatina que você vai surpreender. Quer saber muito mais? YouTube, Hora de Treino.